Agora são 7 horas e 24 minutos, a gente vai fazer a repercussão da Vasa Jato, do que está acontecendo no Brasil, na área econômica. O nosso convidado agora é Luiz Gonzaga Beluso, economista, professor na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Olá Beluso, bom dia. Bom dia Marilu. Bom Beluso, vamos começar aqui com a Vasa Jato, dessa vez o Eu País está dando aqui a reportagem de como os grandes bancos escaparam da Lava Jato. Temos aqui inclusive informações de que para as empreiteiras a meta era apresentar ações penais, responsabilizando as empresas. Agora, no caso dos bancos, descreve-se aí o objetivo de fazer acordos a título também de indenização por lavagem de dinheiro. E eles dizem que fizeram isso por conta do risco sistêmico, que poderia quebrar, ter um efeito dominó na economia. E também eles apresentam nessa reportagem, Beluso, uma palestra que o Deltan Dallagnol, da Operação Lava Jato, ele fez uma palestra paga pela Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, do qual também ele recebeu a quantia de R$ 18.088,00 líquidos. Bom, como é que você analisa esse posicionamento desses membros aí da Operação Lava Jato, você que já inclusive tem aí informações bastante importantes em relação à quebradeira das construtoras no Brasil, não é isso, Beluso? É isso, Marilu. Eles não tomaram... O argumento do risco sistêmico em relação aos bancos pode ser considerado cauteloso, porque realmente, se eles tivessem feito com os bancos a mesma coisa que fizessem com as empreiteiras, nós teríamos consequências gravíssimas. Então, eles usaram dois pesos e duas medidas, não é? Porque, no caso das empreiteiras, o risco sistêmico foi causado dos desempregados, daqueles que perderam o emprego. Na verdade, na queda do investimento em infraestrutura, o que ocorreu, nós estamos com o nível mais baixo de investimento em infraestrutura de todos os tempos, não é? Uma coisa que está próximo de 1% do PIB. É ridículo. Então, isso foi, em boa medida, causada pela imprudência de você querer penalizar as empresas, não é? Isso alguém, muita gente já escreveu, inclusive eu escrevi num livro sobre a Lava Jato, em que isso foi de uma imprudência e de uma falta de noção completa, não é? Sem nenhum, sem tirar nem pôr, uma coisa realmente esquisitíssima. Se nós compararmos com outros países, vamos dizer que os Estados Unidos, nos Estados Unidos você jamais poderia fazer uma coisa dessa, porque eles preservam as empresas e, na verdade, punem os que cometeram os deslizes, os crimes, etc. O que parece óbvio, não é? Aqui nem tudo que é óbvio é compreendido, não é? Você não pode penalizar as empresas e transformá-las assim em zumbis, não é? Foi o que eles fizeram, não é? Principalmente no momento em que a economia precisa de instrumentos, instituições, etc., para ajudar a tirar a economia do buraco, onde ela está desde 2015, não é? De 2015 até agora a economia está no buraco. E essas empresas, houve argumentos, essas empresas são importantes, preservá-las, transferir a propriedade, transferir o controle, não é? Fazer que o Estado cumprisse essa função de reorganizar aquilo que, na verdade, merece ser reestruturado e precisa ser reestruturado para manter uma capacidade de gestão e de influência dentro da economia como um todo, não é? Como eles não pensam assim, aí tem um problema também, Marilu, de, digamos, baixa formação, não é? Eu percebo nesses membros da Lava Jato, assim, uma insuficiência de formação em relação às funções que eles exercem, não é? Então, eu estudei direito, meu pai foi juiz, meu tio foi promotor, era outra gente, eles tinham uma formação melhor. Esses aí, eles vão para Harvard e não aprendem nada, porque não adianta nada você ir para Harvard e fazer um curso de duas semanas, não é? Só para ter um título de Harvard e sabe-se lá o que você estudou lá, não é? Então, o desempenho da Lava Jato nesse sentido, da percepção dos efeitos sociais e econômicos que eles iriam produzir com essa intervenção, os efeitos são da nós. Exato. Como você está falando, não é mesmo? Beluso, enfim, você citou aí pessoas que pensam aí completamente diferente a postura ética, né, hoje em dia, né, em relação a essa questão toda da Lava Jato e o Deltan Dallagnol recebendo aí dinheiro por uma palestra de 18 mil reais, quer dizer, ocupando, fazendo do cargo dele, né, enfim, o cargo público, né, faturando em cima, já que a meta dele, segundo aqui a própria reportagem, era faturar até 400 mil reais, né, com livros e palestras, né, essa questão ética também, né, Beluso? Mas, Marilu, houve uma subversão desses valores, né, ao longo da segunda metade do século XX, isso no Brasil especialmente, né, que eu me lembro, eu convivi nesse meio jurídico, eu estudei direito, convivi com muitos desembargadores, promotores, ministros, né, e, na verdade, alguns não sequer saíam para ir ao bar, né, eles não frequentavam bares com medo, na verdade, de conspurcar, de macular a sua função, né, isso foi, na verdade, sofrendo um efeito dissolvente dessa sociedade em que o dinheiro acaba se transformando no maior objetivo, a gente não pode esquecer disso, né, em todas essas manifestações que nós estamos vendo hoje, né, existe esse poder dissolvente do dinheiro, não vou citar aqui os autores que cuidaram disso, talvez o Zimmel, o Keynes, né, o Marx, citaram esse poder dissolvente, né, e nem todos eles eram comunistas, né, muitos eram defensores dos valores iluministas, então, isso foi, teve um efeito terrível nas pessoas, elas não percebem, elas vão seguindo, vão caminhando nessa direção, né, sem perceber que elas estão sendo manejadas por um processo impessoal que acaba conduzindo essas pessoas a praticarem atos inadmissíveis, né, se avaliados pelos princípios, digamos, morais do liberalismo político, não estou nem falando de nada além disso, né, e eu me lembro muito bem nesse período, logo no pós-guerra, como o Brasil era outro, o Brasil era outro a despeito de tudo, pelo menos as burocracias públicas tinham uma clara noção da sua responsabilidade, dos efeitos das suas decisões, hoje não, eles na verdade preferem o protagonismo e o dinheiro a cumprir as suas funções públicas. Muito bem, Klauson? Beluso, a gente tem aí uma crise ambiental, né, com aumento do número de queimadas da Amazônia, que tem causado uma grande repercussão internacional, e a gente teve, inclusive, já um dos grandes produtores, talvez o maior produtor de soja do mundo, o Blairo Maggi, falando a respeito disso, dizendo que isso pode prejudicar o agronegócio brasileiro. Por outro lado, a gente já vê também nas redes sociais, por conta, inclusive, de personalidades, veículos de comunicação estrangeiros, falando de boicotar produtos brasileiros, isso é algo que também tem conquistado alguma força, alguma relevância aí em redes sociais. Como você vê essa crise no sistema de monitoramento, de combate aos incêndios, enfim, também ao desmatamento na Amazônia, e quais as implicações que isso pode ter para a economia brasileira? Bom, Glauco, prazer em falar com você. Essa questão ambiental, hoje em dia, ela tem um peso enorme na formação das opiniões e das consciências, porque os estudos são muito claros de que, a respeito dessa ameaça, a sobrevivência da humanidade, pelo menos nas condições em que nós estamos sobrevivendo hoje. Nós já temos efeitos evidentes dessa deterioração do clima, como o pessoal, a deterioração ambiental, subida dos oceanos, o aumento da temperatura em alguns episódios muito claros. Aí o pessoal responde que tem momentos em que o inverno é muito rigoroso, uma coisa não tem a ver com a outra, isso revela a ignorância. Então, o que eu acho mesmo é que o Brasil está se colocando numa posição muito desconfortável em relação a um consenso que está ganhando as manifestações do mundo inteiro a respeito da importância da preservação do meio ambiente, são caudalosas, são cada vez mais importantes. Eu não estou falando só da Europa. Na Europa nós assistimos movimentos das meninas, das moças, que na verdade se colocam contra esse prosseguimento dos atentados contra o meio ambiente, que são muitos, e o Brasil se coloca numa situação de vulnerabilidade. em relação ao agronegócio, é muito sério. Por isso que o Blairo Maggi, de maneira muito séria, muito consistente e muito prudente, ele fez uma advertência. E os que ainda hoje imaginam que o Brasil vai ser poupado, eu acho que é preciso botar as barbas de molho, como se dizia antigamente, e isso pode causar um dano, um prejuízo econômico muito grande para o Brasil, econômico e social. Imagine uma rejeição dos produtos brasileiros, uma interdição das nossas exportações, etc. Isso pode ocorrer e o governo brasileiro não está tratando isso com a prudência necessária, com a cautela necessária, com a sabedoria necessária. O presidente da República transformou isso num bate-boca. Isso não é um bate-boca. Isso é uma questão muito séria de política externa. A gente não deve subestimar a seriedade e a importância. Eu, por exemplo, ando preocupadíssimo, porque eu tenho muitos amigos fora do Brasil que me telefonam, me mandam e-mails, etc., contestando muito essa atitude do governo brasileiro e eu fico realmente preocupado com esse risco, que é muito grande para o agronegócio brasileiro. Então, os nossos líderes do agronegócio devem se preocupar com isso e colocar essas questões claramente em público. Porque os empresários brasileiros, às vezes, eles ficam fugindo das responsabilidades ou escapando das responsabilidades. Isso pode prejudicar a eles, como empresários, e aos seus trabalhadores, o que é mais importante. Exato. E vai ter o G7 nesse fim de semana, não é isso, Beluso? E o Emmanuel Macron já falou que esse tema é emergencial, de primeira ordem, né? Inclusive, sobre isso, Marilu Beluso, o ex-ministro Rubens Cúpero falou aqui em reportagem do Jamil Chad no portal Wall que jamais tivemos nos últimos 50 anos um desastre de imagem tão catastrófico e irreparável como esse, fazendo referência também ao tweet do Emmanuel Macron. Exato. Não, mas não tenha dúvida, eu nunca, eu na verdade, nos meus 76 anos, não presenciei, não assisti a um espetáculo de degradação, de imagem, de reputação tão catastrófico quanto esse que a gente está observando. É muito preocupante. Nós temos que nos preocupar com o Brasil, porque o presidente diz que, na verdade, essas notícias estão sendo produzidas, ou esses episódios estão sendo produzidos por gente que quer denegrir a imagem brasileira, mas quem está fazendo isso é ele, ele não percebe, é impressionante como ele não tem essa capacidade de percepção, ele continua na mesma toada, não tem nenhuma capacidade de autocrisa, será que não tem ninguém no governo que diz, olha, o senhor precisa se conter, porque o prejuízo que o senhor está causando é muito grande, e ele não tem ideia do prejuízo que ele está causando, e acho que a gente precisa, na verdade, se empenhar para impedir que isso prossiga. Desculpa, você pode só repetir o final da frase que picotou aqui, Beluso, por favor? Não, eu acho que a gente precisa se empenhar para impedir que isso prossiga, porque a degradação da imagem do Brasil é uma coisa impressionante, eu disse que eu tenho sentido isso nas manifestações dos meus amigos que moram, são professores nas universidades estrangeiras, que ficam, na verdade, perplexos e atônitos com esse descontrole verbal do presidente da república, essa tentativa de encobrir as coisas sem nenhum, falando que são as ONGs que produzem essas queimadas, é um negócio totalmente fora de propósito. Exato, bom, e ali no G7 só tem praticamente o Trump, do lado do Bolsonaro. Mas o Trump não vai bancar essa coisa. Não vai não, né? Não, nessa dividida ele não vai entrar, não, viu Marilu? Não, tá certo. E me diga uma coisa, Beluso, a gente está vendo aqui porque o primeiro ministro do Canadá também está apoiando Emmanuel Macron, existe aí praticamente uma comoção internacional mesmo, né? Com essa avaliação também que você está falando, você acha que a partir desse fato, desse desmatamento todo, dessa queimada, dessas imagens que estão indo para o mundo, de repente, possa haver algo mais profundo em relação ao governo Bolsonaro, a operação Lava Jato, enfim, que nós temos aí o líder, um dos maiores líderes mundiais, preso, esse presidente Lula que está preso, quer dizer, os olhos podem se voltar de uma forma mais contundente em relação aqui ao Brasil, você sente isso? Eu acho que isso já está ocorrendo, né? Inclusive, numa das manifestações alguém disse que a Amazônia é um patrimônio da humanidade e aí é o seguinte, entra uma questão aí da nação e suas relações, né? A nação não é ela mesma, apenas, a nação não existe no seu isolamento, ela existe nas suas relações e, na verdade, o meio ambiente estabelece um nexo entre o Brasil e o resto do mundo e a humanidade, e a humanidade que é muito delicado. Então, você usar o argumento de que eu mando aqui e eles não têm nada a ver com isso, espera um pouco, não é bem assim. eu conheço poucas pessoas que, na verdade, sentem mais dor a respeito da situação do Brasil como país, como potência emergente que foi, como um país que, na verdade, se apresentava como o emergente mais avançado entre todos, mais que a China nos anos 80, nos anos 70, mais que a China, mais que a Coreia. A minha dor é muito grande, mas eu não posso desconhecer que o exercício da soberania supõe a compreensão das relações com os outros. E, nesse caso do meio ambiente, é uma questão da humanidade, da sobrevivência da humanidade. Então, essa falta de sensibilidade, você querer usar o argumento da adesão à nação, da paixão pela nação para contrastar essa necessidade de preservar a Amazônia e de usar essa preservação como instrumento de negociação com os outros, mas fazer isso de uma maneira consciente, isso é muito grave, é gravíssimo. E eu temo, na verdade, que isso possa suscitar reações mais duras dos outros países, porque as suas sociedades vão se mobilizar no sentido de transformar o Brasil num párea ambiental. Perfeito. Em relação agora, Beluso, vamos já para um outro tema, né, Glauco? Vamos aqui para a privatização. vamos falar aqui sobre as privatizações aí já anunciadas pelo governo Bolsonaro, temos aí Correios, temos também Porto de Santos, Dataprev, enfim, várias empresas que estavam incluídas no programa também de parcerias de investimento, Eletrobras, Casa da Moeda, enfim, como é que você está analisando também essas privatizações? bastante preocupante, Beluso? Marilu, é o seguinte, isso é mais uma dimensão do primitivismo dos projetos e propostas desse governo. É como se estivesse à margem de todas as transformações que o capitalismo está sofrendo nos últimos 30 anos, 40 anos, digamos, desde os 80, digamos assim. É preocupante porque é uma coisa assim, simplória, né? Então, nós vamos melhorar as finanças públicas vendendo as empresas. Vou tomar um exemplo assim, razoavelmente simples, né? Nos anos 70, quando os Estados Unidos reconheceram a China e o Brasil também logo em seguida na verdade fez esse reconhecimento no governo Geisel, os chineses vieram aqui conversar com acadêmicos, com tratar com instituições brasileiras que eles estavam na verdade preparando as reformas que iam fazer. e eles constituíram uma forma de existência, digamos, da economia, que as pessoas não sabem se chamam de socialismo de mercado ou capitalismo de Estado, em que eles combinaram com grande sabedoria os bancos públicos, as empresas públicas e o mercado. Porque o mercado não existe como essa abstração de indivíduos trocando mercadorias entre si, o mercado é uma forma de organização em que se supõe que os incentivos sejam produzidos na cooperação do público com o privado. Isso é na história, eu não vou repetir experiências do Roosevelt aqui e do pós-guerra, da Europa do pós-guerra, etc., porque seria demais. mas eu queria dizer que é assim que funciona. O que nós estamos assistindo hoje e que suscita essas ações desesperadas e tolas, no caso do Brasil, por exemplo, se você fizer uma privatização na extensão que eles estão propondo, nós vamos ter muitos problemas em relação ao crescimento econômico, porque as empresas públicas funcionaram aqui sempre como instrumentos de organização e de coordenação do investimento privado. Se nós formos lembrar a criação das empresas de bens de capital no Brasil, me lembrei agora da Bardella, do meu amigo Cláudio Bardella, a quem queria fazer aqui uma saudação pelo seu patriotismo e seu empenho em desenvolver a sua empresa em prol do Brasil, essas empresas surgiram por força da constituição dessa rede de relações entre as empresas públicas, os bancos públicos e as empresas públicas e o setor privado. Eu estava falando que os chineses vieram aqui para falar com a gente, eles falaram com a gente e partiram para um conjunto de reformas que, na verdade, acelerou de tal maneira o crescimento deles de uma forma impressionante, sobretudo desde os anos 90, mas nos anos 2000, por exemplo, a aceleração foi incrível e a coordenação é feita assim, entre eles, reestruturam as empresas públicas para torná-las mais eficientes, para atingir alvos e objetivos mais contemporâneos, eles reestruturam as empresas públicas, eles estão fazendo outra reestruturação agora para fazer com que essa coordenação entre público e privado estimule a expansão da economia. Basta ver esse projeto deles internacional que, na verdade, está propondo uma ampliação do espaço chinês de uma forma pacífica para poder ajudar na coordenação da economia global. Está gerando um conflito com os Estados Unidos. O que eu estou dizendo aqui é que nós estamos fazendo uma coisa que não é compatível com o país emergente nesse momento. Nós estamos, na verdade, perdendo capacidade de coordenação. Isso é a coisa mais importante. A ideia é que você vai vender e conseguir, no caso dessas empresas que eles mencionaram, eles vão conseguir muito pouco e, mesmo que se conseguisse muito, não seria benéfico a médio prazo para a economia, porque você vai perder um instrumento. Vai perder um instrumento que é importante para o crescimento econômico. Aliás, o que nós estamos observando em todos os níveis, em todos os âmbitos hoje em dia, é que nós estamos substituindo a capacidade de construir, de construir, de criar pelo empenho e pela obsessão de destruir. Então, assim, é só, na verdade, limpar tudo, destruir tudo que foi construído e deixar que o mercado funcione. Olha, essa é uma utopia que, na verdade, não funciona. Está fundada em pressupostos muito frágeis e que não correspondem nem um pouco ao capitalismo contemporâneo. quero dizer uma outra coisa. Essa obsessão para privatizar, ela tem a ver com uma marca do momento que a gente está vivendo em que o investimento direto, desculpe, estrangeiro, movimento de investimento estrangeiro em todas as partes está marcado pela busca de aquisição de empresas já existentes. então, é os chamados fusões e aquisições. Isso marca, é uma marca registrada do capitalismo contemporâneo. E isso, na verdade, significa o seguinte, são, é a fúria de você se entregar ao ganho patrimonial. Não é mais ao investimento direto para criar emprego, né, o investimento novo que eles chamam de greenfield para criar emprego, mas é, na verdade, você incorporar um outro ativo para poder ocupar o mercado. E isso tem um efeito muito negativo do ponto de vista do investimento, como está sendo demonstrado. Há vários estudos da ONCTAD, da OCDE, de várias instituições, do Bank of International Settlements, do Banco de Compensações Internacionais, várias instituições mostram qual é o padrão hoje em dia vigente. Então, se você entrega a esse movimento patrimonialista, você, na verdade, está destruindo também um locus em que você poderia estar desenvolvendo um investimento novo para criar emprego. Esse investimento de fusões e aquisições, ele não cria emprego para ninguém. Aliás, ele destrói emprego. Se você juntar com as novas tecnologias, que também são negativas para o emprego, ainda que sejam importantes para os ganhos de produtividade, nós estamos assistindo um momento em que o capitalismo está produzindo efeitos colaterais que não são exatamente aqueles que as pessoas acham que ele tem. Aliás, eles estão desenvolvendo suas potencialidades de tal maneira que eles exacerbam essas características. Então, eu fico... Ontem, quando vocês me convidaram para fazer essa palestra, essa conversa, desculpa... E que é uma aula para a gente. ...numa analogia entre um automóvel e a economia. No caso da economia brasileira, o motor fundiu e o pessoal está querendo consertar a lataria, sabe? O motor fundiu e o pessoal quer consertar a lataria. Perfeito. Com essa analogia, a gente encerra aqui a entrevista com você, Beluso. Uma grande aula, como sempre. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço para você, Beluso. Obrigado a vocês. Até mais. Falamos aqui com o Luiz Gonzaga Beluso, economista, professor da Unicamp. belusiramometri, amiciori,